Uma terra, um só povo Todos juntos num só coração Essa gente É com muita alegria que nós, mais uma vez, estamos fazendo aqui, Senhor O maior refeio de rua gratuito do Vale do Arco E tenho certeza Chegamos ao fim de mais um ano com o nosso dever cumprido Uma cidade abençoada O Deus